O Náutico entrou em campo sábado contra o Fluminense buscando manter a invencibilidade dentro de casa. Mesmo sem contar com o artilheiro Araújo, os alvirubros criaram boas oportunidades em chutes de fora da área. Só que o Náutico fez uma falta na intermediária. Deco foi para a cobrança. Samuel cabeceou, é gol. 1 a 0 para o Fluminense. Souza recebeu a bola na cara do gol. O goleiro Cavalieri fez uma bela defesa. A terceira chance clara saiu dos pés de Souza de novo. A bola sobrou para ele na cara do gol de novo, bateu do goleiro e não entrou. No segundo tempo, Kim perdeu a chance de empatar o jogo. Cobrança de falta de Martinez. Cavalieri foi lá em cima para afastar. Mesmo criando várias chances de gol, a bola insistia em não entrar. Para o Náutico, é claro, porque Deco deixou o Jean na cara do gol. Ele chutou, Felipe deu rebote. A bola sobrou para Samuel marcar o segundo dele na partida. Fluminense 2 a 0. Breitner de cabeça, o goleirão estava lá. Rainer mandou rasteirinha. Cavalieri afastou. É, mas apesar de ter feito uma boa partida, o Timbu foi infeliz nas finalizações. Perdeu por 2 a 0 para o Fluminense e acumula agora a segunda derrota consecutiva na competição.